Oi gente, começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou a Ana Clara, sou portadora de baixa visão. E hoje eu vou falar pra vocês como que foi meu primeiro dia fazendo uma prova na UFJF. Eu tô cursando o curso Abaixarelado Interdisciplinar de Ciências Humanas. E hoje eu vou falar pra vocês as coisas que eu gostei e as coisas que eu não gostei na hora de fazer a prova. Bom, primeiramente eu quero que você deixe o seu like aí embaixo. Se inscreva no meu canal caso você não seja inscrito. Ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade que eu posto aqui e vamos lá. Eu fiquei nervosa, muito nervosa. Um dia antes eu estudei bastante, estudei meu máximo. A prova foi de consulta. Se a prova não fosse de consulta eu acho que eu não ia sair tão bem assim. Bom, eu gostei. Foi uma bolsista do curso mesmo, não foi das bolsistas do Nair. Tem dois shorts aqui que eu explico pra vocês o que é o Nair, tudo direitinho e certinho, tá bom? Vou deixar aí nos cards pra vocês verem. E assim, eu gostei. Ela foi paciente, foi calma. Eu pedi pra ela ler. Ela leu quantas vezes eu precisei cada questão. Isso eu gostei. Agora, uma coisa que eu não gostei foi da professora mesmo, tá? Não vou citar o nome dela aqui. Mas, na última questão, eu não fiz. Porque eu pensei que ela ia fazer uma coisa totalmente diferente, né? Que, tipo assim, tinha três mini-textos. Desses três mini-textos, a gente tinha que escolher um pra poder fazer um texto daquele texto. Que a gente leiu em casa. É que, tipo assim, ela passou vários textos pra gente estudar do que ia cair na matéria. Aí, a gente tinha que escolher um daqueles três textos lá resumidinho e criar o nosso. Eu escolhi o dois, que foi o que eu mais olhei, né? Foi o que eu mais li. Só que, eu não fiz a questão porque eu precisava de muito mais tempo. Eu não fiz porque eu fiquei com preguiça ou sono. Não foi por causa disso. Foi porque eu acho que eu preciso de dois dias no máximo pra fazer isso. O Enem é completamente diferente, tá, gente? Que no Enem não tem jeito mesmo. Mas, só que, tipo assim... É, eu não gostei, tá? Da última questão. Mas, no geral, a prova foi muito maneira. Eu gostei bastante, né? Foi de consulta, como eu falei pra vocês. Então, deu pra fazer tudinho. A bolsista também, como eu falei pra vocês, foi paciente. Olha quantas vezes precisou. Mas, a última questão... Eu não fiz, tá? Não fiz a última questão. Também me senti muito desconfortável. Não sei se eu já falei isso daqui. Mas, eu me senti muito desconfortável. A ponto de eu não souber mesmo o que escrever. Então, não foi por mal vontade, gente, que vocês comecem a comentar aí nos comentários que eu não fiz a última questão por preguiça, sono, essas coisas. Não foi por causa disso. Não foi por causa disso. Mas, não doeu, tá? É pra adulto, é pra maioridade. Então, se você falar que não fez por causa disso e tudo mais, o professor vai cagar pra você. Alguns, não são todos. Mas, mesmo se você falar isso, que você não fez por causa disso, disso, tentar se explicar, não vai adiantar. Porque aquele ponto, aquela nota, é aquela nota que você vai ficar, tá? Mas, na Universidade de Juiz de Fora, pelo menos, se você achar que você não mereceu aquela nota, o professor, você vai lá e fala com o professor que não gostou daquela nota e você pode, e ele pode ver o que é que ele faz. Se ele deixa do jeito que tá, se ele abaixa a sua nota ou se ele diminui a sua nota. Então, na Universidade Federal de Juiz de Fora, pelo menos, no meu curso de Ciências Humanas, é assim. Não sei como é ir pra vocês, num curso de vocês. Mas, só que no meu de Ciências Humanas, tá, gente? É assim. E foi isso. Foi uma experiência. Pela primeira vez assim, né, da primeira vez. Foi uma experiência, mais ou menos, boa. Não foi tão boa, sim. Mas, eu acho que ao decorrer do... Das pervas que eu for fazendo, eu vou me soltando mais e tudo mais. Mas, outra coisa, se você estiver desconfortável ou estiver acontecendo qualquer outra coisa, fala a verdade pra quem tá lendo, transcrevendo pra você, tá, gente? Fala a verdade. Por que que você não quer fazer a questão? Ou por que... O que que tá acontecendo com você? Porque, senão, o bolsista não vai conseguir te ajudar. Então, é isso. Espero que vocês tenham gostado do meu vídeo. Se vocês gostaram, clique no gostei. Se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho pra você não perder nenhuma novidade. E ver... Aí no meu canal tem oito vídeos bem legais pra você assistir. Então, corre lá e assinar todo o meu canal, tá? E é isso. Um beijão e tchau, tchau. Até o próximo vídeo. Gente, antes de encerrar esse vídeo, mesmo, mesmo, se você precisar de um inter-inscriptor, leitor, pra te ajudar na área da sua prova, pede, é, com antecedência, tá bom? Se você tiver um grupo lá com um dos bolsistas do NAI, pede, com antecedência, pelo menos uma semana antes da sua prova, porque, senão, vai chegar no dia e você vai ficar sem. Então, pede na hora que você for fazer a sua prova, ok? Agora sim, dá pra gente poder encerrar o vídeo. Tchau!